Meu amor, olha só Hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra No meu planeta Deus Fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor O final da Odisseia Terrestre Sou Adão e você será Minha bebeira Eva Eva O nosso amor na última solar Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço do instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço do instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute O Madagascar Toda a terra Reduzida Reduzida A nada A nada A nada mais Minha vida é um flash De controles Potões Antiatômicos Música Olha meu amor Olha meu amor É o fim da Odisseia Terrestre Sou Adão e você será Minha bebeira Eva Minha bebeira Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E voando bem alto Me abraça pelo espaço do instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Minha bebeira Eva Minha bebeira Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você